Disse que a fala da Maria está bem atrasada por ela ser pediatra. Segundo ela, ela conseguiu fazer esse diagnóstico por vídeos, né? Por stories, né? Por stories, não fez nenhum trabalho ali. Nada testado pra gente. Não fez nenhum trabalho ali com a criança pra saber se ela realmente tem um atraso de fala. Mas é claro que o Zé Felipe sempre tá de olho nas redes sociais e respondeu em um vídeo. E este vídeo, Camila, a gente mostra agora o que o Zé Felipe falou sobre essa pediatra. Ah, fala... Solta a voz, Zé Felipe. Fala da filha dele, poxa. Solta a voz. E a Virgínia postou lá uma médica falando da Maria no Twitter sem saber, sabe? A Maria faz acompanhamento com o médico. O médico falou que tá tudo certo. E agora as pessoas, sem conhecer, sem ter a convivência, quer falar coisas que não sabe, saca? É, pai, doutora, pelo amor de Deus, vai curtir seu final de semana. Vai beber uma cerveja, preparar o povo bem atendido, seus pacientes, na segunda-feira. Vai curtir com seu marido, com sua esposa.